Em um relatório divulgado nesta sexta-feira, a organização Human Rights Watch denunciou outro massacre na Síria. A ONG afirmou que pelo menos 248 pessoas foram mortas nas localidades sunitas de Baida e Banias. O Grupo de Defesa dos Direitos Humanos apresentou uma lista com os nomes dos mortos. A Human Rights Watch pede uma investigação do Tribunal Penal Internacional. O relatório foi divulgado durante as negociações entre Rússia e Estados Unidos sobre um plano para colocar, sob controle internacional, o armamento químico da Síria depois do suposto ataque com gás tóxico em 21 de agosto, que matou centenas de civis. Também nesta sexta-feira, as Nações Unidas pediram ao secretário de Estado americano John Kerry e ao seu colega russo Sergei Lavrov, reunidos em Genebra, que pressionem Damasco para que uma missão possa entrar na Síria. O objetivo é investigar as violações dos direitos humanos no país. Segundo números da ONU, o conflito na Síria provocou 110 mil mortes desde março de 2011.